Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Hoje eu vou falar aqui de dois casos que aconteceu essa semana envolvendo policiais que estão repercutindo na rede social. Primeiramente do colégio em São Paulo, Emílio de Barros, na Zona Oeste de São Paulo, que mostra policiais agredindo dois alunos. Sobre esse caso, vejo a reportagem como todo mundo, enfim. Mas o que acontece? Na minha opinião, primeiramente, o meu pensamento. Primeiro se obedece à lei, para depois reivindicar alguma coisa. O que eu estou querendo dizer? Quando o policial chegou lá e pediu para o aluno sair, imediatamente ele deveria ter abaixado a cabeça, até porque são polícias, é autoridade, abaixar a cabeça e sair. Simples. Se ele tivesse saído, normal, obedecendo a lei, e a lei levasse um sanfonão, um tapa, alguma coisa, aí sim poderia julgar a situação de abuso, de autoridade. Não, mas ele ficou um tempo, é que a afirmagem não mostra, ele ficou um tempo lá dizendo que não ia sair, que não ia sair, desrespeitando os policiais. Nós sabemos que ultimamente a escola está terrível, a falta de respeito com professores. Essa semana mesmo, mostrou lá uma professora na sala de aula, os alunos jogando a carteira, jogando as coisas, respeitando, fazendo ela de boba. Sabe, é coisa pesada e exagerada, né? E tem outras situações que eu já vi de vídeo, o professor escrevendo na lousa, e um aluno joga um latão na cabeça do professor. Poxa, falta de respeito isso aí, né? Falta um monte de coisa. Não foi o caso desse, do Emílio de Barros, né? Mas, houve essa situação aí, que segundo reportagem, o aluno tinha perdido a vaga, né? E ele estava lá. Aí não se sabe o que aconteceu antes. Mas, o ponto que eu estou falando do vídeo, a polícia chegou lá, obedece, faça a sua parte, obedeça a lei, obedeça a ordens de lei. Se nisso houver abuso de autoridade, tinha celular e não estava filmando, aí caberia a justiça, enfim, julgar a situação. É isso. Não ficar respondendo. Porque, assim, na minha opinião, eu vou dizer o que eu acredito que aconteceria que ia acontecer. Os policiais chegaram lá, devido a um chamado, uma ocorrência, certo? E se eles fossem só conversar... Ah, conversou. Pediu para sair, né? Já estavam fazendo isso. Mas se ficasse aquele negócio, eles preocupados, porque tinha pessoas filmando, entendeu? Tinha outros jovens filmando, e eles só ficassem, ficassem ali na conversa. E o aluno querendo... Esse rapaz querendo montar em cima, e usando palavras, sabe? De querer dizer que não sei o quê, tal tudo, né? Porque ele sabe que, hoje em dia, as leis é a favor do erro. O que ia acontecer, se os policiais dessem mole, na minha opinião, se eles dessem mole, aquele vídeo que estava sendo filmado, depois ia circular no WhatsApp, ia circular nas redes sociais, em grupos. Aí, ó, o policial achou que não sei o quê, eu que... Aqui não é assim, não. Vem falar comigo, eu falei. É isso que eu... Quem manda sou eu, que não sei o quê. Ia usar várias palavras, para debochar da polícia, para desmoralizar a polícia. É isso que ia acontecer. Entendeu? E aí, os policiais foram lá, e usaram... Foi, né? Teve que usar de força, por falta de respeito, desacato. Entendeu? Nós sabemos que isso está repercutindo, porque é Brasil. Porque se fosse em outro país, se fosse Estados Unidos, que todo mundo vê vários vídeos, basta duas palavras, desacatou o policial, o policial já ia pegar o braço dele ali, ó, e ele ia ter que bater num tatame. Porque se ele não bater, você era capaz de quebrar o braço. É isso que ia acontecer, entendeu? Então, antes, abuso... Não, abuso por quê? Na primeira ordem, ele abaixou a cabeça e saiu da sala? Não. Falou várias coisas lá que não foi filmada, policial dizendo que não queria sair, não queria sair. Respondendo a uma autoridade, não obedecendo a uma autoridade. Então, é complicado se julgar essa situação, né? Muito complicado. Fora os outros lá, querendo... Oh, não são jovens? Então, não responda os mais velhos. Não responda. Além de ser... Os policiais ali ser mais velhos ainda são autoridades. Não tinha que ficar respondendo que nem os demais. Ah, é que não sei o quê, não. Você tem que ficar quieto e observar. Observar o que está acontecendo e ficar na sua. Eles não estão lidando com o parça deles, jovens. Eles estão lidando com policiais, com autoridades. É isso que eu penso. E sobre o caso do Cid Gomes, né? O irmão do Ciro Gomes lá. Ali é um caso que é... Cid... 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 É... Cid mocoa, sorrisal colesterol na vagina, mufumba. Quis pagar de herói. Entendeu? Ou assim... Eu já vi notícias. Notícias e pessoas que... Conheço que já foi para o Ceará que falam que é um país... Um estado muito... Muito violento. Entendeu? Então os policiais ali, eles passam poucas e boas, né? Tem uma pessoa de um canal que eu acompanho, que é de calestinia, e ele foi policial, e ele fala, é do Ceará, ele fala o quanto foi terrível, ele quis até largar a profissão, entendeu? Ali estão reivindicando o salário, como todos sabem, né? E assim, segundo a lei, que é um artigo, servidor público, como ele e tal, não tem direito a fazer greve. Tá, então vamos lá. Quem tinha que julgar essa situação de greve ilegal, quem que é? A justiça. Não um senador que não tá no cargo dele, não tá no, quer dizer, não tá pra fazer aquilo que ele fez, não é o cargo dele aquilo, nem nada. Ele ir lá, né, Cid Gomes, pra querer se aparecer no meu ver, pegar um trator, que mostra ele circulando pela cidade, falando várias coisas no megafone, e chegar lá e querer acabar com a greve. Isso não cabe a ele, entendeu? A greve é ilegal, porque já existe a lei pro servidor público lá não fazer isso? Então, então cabe a justiça julgar a greve ilegal e tomar uma atitude. Não um senador fazer um negócio desse. E o que aconteceu? Ele não tem peito de aço, né? Foi lá com o trator, né, querendo quebrar lá, quebrou, né, empurrou lá a reca escavadeira. E o que aconteceu? Aconteceu tudo aquilo que todo mundo tá vendo, que tá repercutindo lá, né? Levou tiro, ele achou que tinha peito de aço, mas não tinha. Ele achou por ser senador, que ele também ia passar, ia fazer, ia se aparecer, ia se promover em cima dos policiais. Os policiais que já tá nervoso com várias coisas, que eu acredito que não é só salário, como eu falei, de várias coisas que eles... Violência, às vezes acho que não é justo o que eles... Tanto que trabalham, o risco que correm pelo salário que ganham, tá reivindicando, né? Caberia a justiça julgar isso, e não ele fazer isso, e deu no que deu, né? Aí agora os policiais usaram de muita força, que não anda, entendeu? Não vou falar de novo, se fosse os Estados Unidos e outros países, aquele policial lá, você imagina, uma rexcavadeira empurrando o portão, tinha um monte de policiais aglomerados, né? Empurrando, aí de repente, você sabe, indo pra trás de um empurrando um outro policial lá, pá, dá um tiro daquele. Aquele policial aí, ele ia ser... Se ele já não é da elite, tirador de elite, ele ia ser promovido, né? Porque ia ver que realmente tinha um policial preparado, que tava lá no meio da multidão e conseguiu, mesmo sendo também, tá sendo empurrado, pá, deu um tiro preciso, não acertando o civil nem nada, nem os amigos dele que estavam na frente, foi... Esse policial ia ser até promovido. Enfim, é isso que eu penso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu posso compartilhar na rede social. Quem não se inscreveu, se inscreveu no canal. Ative o sininho de notificação. E a gente se vê no próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos. E a gente se vê no próximo vídeo.